São 25 hectares de uma área pública de lazer, esportes e cuidado ambiental. E que a partir de amanhã volta a receber visitantes. O Parque Municipal Getúlio Vargas, ou Capão do Corvo, é um dos mais visitados de Canoas. Cerca de 50 mil pessoas passam por aqui a cada mês. Justamente por ser assim, rodeado de árvores e em meio à natureza. Só que o local fechou as portas justamente para fazer manutenção dos espaços de lazer. A reforma do parque começou quando um temporal causou uma série de estragos. Além de diversas árvores caídas, a fiação elétrica também foi danificada. A estrutura dos banheiros e do mini-zoo também foram afetadas. A quantidade de árvores que tinha aqui, todas elas caíram. Eram em torno de 150, pelo menos, árvores. A maioria delas com mais de 50 anos que tombaram com o vendaval. Para substituir as árvores que caíram, foi feito um plantio de árvores nativas e frutíferas. Foram replantadas quase 500 árvores nativas. Foi recomposta as quadras de esporte, as duas, a pista aqui atrás de roller, grama. Todo o processo elétrico, hidráulico do parque foi reconstituído. A gente procurou recompor já com árvores adultas, nativas. Para ganhar tempo. Para ganhar tempo, nós estamos aí com o planeta em ebulição. E sem dúvida, nós esperamos que deixamos o parque novamente contento. O investimento foi de mais de um milhão de reais. A área do mini-zoo também foi recuperada. Mas ainda não há data de reabertura.